VALVOOOOOOOR!!! GOOOOOOOL!!! Parte Otero pra bola, pé direito, bateu... GOLAÇO!!! GOOOOOOOL!!! 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 GOLAÇO DO PEIXE!!! Agora quem dá bola é o Santos... O Peixe de volta a Série A do Brasileirão... Fala Bruno Camarão, bom dia Camarão... Bom dia, tudo bem Sheila, Ivan, Carla... Todos que nos acompanham, parabéns... A Nação Santista de volta, elite do futebol nacional... Com duas rodadas de antecedência... Ontem no estádio Couto Pereira... O time comandado pelo Fábio Carilli... Visitou Curitiba e venceu 2x0... Uma grande festa... A gente ouviu a narração do Silva Júnior... Ontem numa transmissão muito especial... O segundo gol, pra quem nos acompanha na live... Foi filmado das arquibancadas... Uma cobrança simplesmente espetacular... Do venezuelano Otero... O Scorpion fazendo a festa da torcida Santista... Que marcou presença, inclusive... No estádio Couto Pereira, Curitiba... Já num fim de festa, né... Uma campanha muito ruim... De um dos clubes também mais importantes... Um grande orçamento nessa Série B... Ficando ali na décima colocação... Pelo menos até aqui... Já anunciando a não continuidade do técnico Jorginho... O Santos não tinha nada a ver com isso... Abriu o marcador ali... No meio do primeiro tempo... E no finzinho, aos 40 minutos da primeira etapa... Ainda fez o 2x0 no segundo tempo... Só fez aquele jogo seguro, protocolar... Garantindo justamente a vantagem... E aí, obviamente, a gente observou, né... Nos bastidores, nos vestiários... Uma comemoração muito efusiva... Dos jogadores do Santos de volta... Como disse o pessoal, né... Ao lugar de onde nunca deveria ter saído, né... Apesar de que o técnico Fábio Carilli... Meio que deu umas alfinetadas... Falou, não, não é bem assim, né... O Santos acho que fez jus, né... Para ser rebaixado... E agora faz jus... Para voltar... Melhor ataque... Segunda melhor defesa... É um time com aproveitamento irretocável... Campanha muito segura... Só ficou quatro rodadas fora do G4... Está de volta a elite do futebol nacional... Esse G4 da Série B... Praticamente arrumadinho... Com o Santos... Novo Horizonte... No Mirassol... E nesse instante o Sport... Fecha o G4... Porém... Porém... O quinto colocado... Ceará Sporting Clube... Que entra em campo hoje... Diante do Botafogo de Ribeirão Preto... Obviamente está com um jogo a menos... Completa a rodada hoje... Se vencer... Entra no G4... Ó... Ou seja... O Ceará... Só depende dele... Para subir para a Série A... Do Campeonato Brasileiro... Estou até arrepiado... Suando frio... Nas últimas horas... Mas... É uma Série B... Que está tendo uma movimentação... Muito interessante lá em cima... E lá embaixo também... Ontem a Ponte Preta perdeu... Do Vila Nova... Jogando em Goiânia... E entrou na zona de rebaixamento... A gente tem lá no Z4... O Ituano... Representando o futebol paulista... O Guarani... Na última colocação... E a Ponte Preta... Os dois campineiros... Dentro do Z4... Podendo ser rebaixados a Série C... Com uma diferença... Eu estava vendo que parece que a Ponte... Por mais que esteja nessa situação... Sonha com uma Copa do Brasil ainda... Se o Santos for campeão... Da Série B... A Ponte... Por causa do Campeonato Paulista... A Ponte joga a Copa do Brasil ano que vem... Agora... A situação da Ponte... É meio calamitosa... Porque ela teve algumas chances... De conseguir respostas na competição... Demitiu recentemente o técnico... Voltou o técnico... Que ela tinha demitido no início da competição... E a Ponte... Ela teve confronto direto com o Guarani... Jogando na casa dela... O Moisés Lucarelli... Também... Torcida única... Uma festa da torcida da Ponte... Vamos ganhar e rebaixar o principal rival... Não aconteceu... O Guarani foi lá e ganhou... E a Ponte Preta ontem teve a chance também... De vencer e rebaixar automaticamente o Guarani... Não conseguiu o Guarani entrando em campo nessa noite... Também tentando o milagre da salvação... Mas é muito, muito difícil... Então se temos três paulistas... Um já subiu o Santos... Mas outros dois com o potencial de subir... A Série A do Campeonato Brasileiro... Santos, Mirasol e Novo Horizontino... Três deles estão dando adeus à Série B... E vão jogar a Série C pelo menos por enquanto... Guarani, Ponte Preta e Ituana... Tem o que é só o Botafogo de Ribeirão... Que está no meio ali... Vai encarar justamente o Ceará hoje... E o Botafogo... Se ganhar hoje está salvo de rebaixamento... Mas se Deus quiser não vai acontecer... A compensação é a chance de três paulistas... Jogarem a Série A no que vem... Santos, Mirasol e Novo Horizontino... E na Série B também... Quem se agrega a essa turma... É a Ferroviária de Araraquara... Que subiu da Série C para a Série B... Então a Ferroviária fez uma grande participação também na Série C... E a mensagem do ouvinte... O problema é exatamente esse... Camarão... O Ceará só depende dele... É aquele meme sabe do Faustão sorrindo na frente... E no fundo um Faustão meio abalado... É isso... O Ceará só depende dele... Faustão sorrindo... O Ceará só depende dele... O que o Faustão pensa... Eu posso fazer um espírito zombeteiro aqui? Pode... Por favor... Vai lá Camarão... Faz uma promessa... Faz uma promessa bem esdrúxula... Se Deus quiser... Se o Ceará subir... Na montagem da escala... Arquitetada pelo Fábio França... Eu na última rodada... Que a gente tem projetado um Ceará e Guarani em Campinas... Se Deus quiser... Eu estarei lá presente... E de lá... Se o Ceará subir... Eu não respondo por mim... Segunda-feira eu venho pelado para a banda... Isso... Vem pelado... Promete descolorir a barba... Gostei... Faz uma tatuagem no rosto... Do Ceará... Boa... Pique Mike Tyson... Pronto... Tá bom... Cuidado com o que você promete... Sabe aquele diabinho que fala ali... No pé do ouvido... Cuidado com o que promete... Boa... Valeu... Gente, valeu... Valeu até...